Fala pessoal, beleza? Estamos aqui, fizemos um serviço legal, com fita de PVC, mas eu vou mostrar para vocês como a gente pode usar a canaleta control box para melhorar o que já está bom. Aqui poderia ficar assim, já está ótimo, ficou legal o desenho. Então eu fiz um conteúdo, tem um vídeo aí no canal já mostrando como é que você faz mais ou menos, porque eu usei essa fita, falando um pouco sobre, né? Agora eu vou para o canaleta control box, vamos ver como é que fica, se fica melhor, se fica pior, beleza? Então acompanha o vídeo aí. Bom, a primeira coisa, o pessoal apanha um pouco para posicionar a canaleta, né? É verdade. Corta errado, se perde, está vendo essas marcas aí? Não vai entender nada, né? Por que essas marcas aqui? Quem? Como? Onde? Como? Por quê? Hã? Está vendo a curva? Sempre eu me baseio na curva, olha ali, a primeira curva vai dar aqui, eu tenho quatro linhas, passa duas em cada control box, em cada canaleta control box CB80, duas linhas em cada, para caber, tá? Então eu tenho uma curva aqui, ela se encaixa ali, ó, ali é o fim da canaleta, eu vou cortar ela aqui, ó, a que vem dali, ela vai terminar aqui, ó, tá? Essa linha aqui, ó, que vem daqui, ó, que cobrei essa parte da linha. Essa outra aqui é a que vem de baixo, né? Essa parte que vem de baixo, ela termina aqui, ó, nunca elas podem se encontrar, tá? Porque atrapalha fechar a curva. Então aqui está uma curva, e aqui eu coloquei outra curva, ó, tá vendo? E ali a mesma coisa, ó, aqui e ali por baixo, não dá para mostrar aqui, mas está ali, ó, por baixo, tá vendo? Então aparece meio confuso, mas a hora que ela estiver no lugar, vocês vão entender. Eu faço essas marcações para eu não cortar a canaleta do tamanho errado e perder a canaleta, tá? Ou desperdiçar, né? Aí você corta muito grande, aí você joga um pedaço fora, aí o próximo pedaço, aquele que você jogou fora, faz falta para você, entendeu? É, 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 parada chata. É, é só bagunça. Então, saber usar e economizar também é importante. Então vamos lá, as marcações resultam nisso aí, ó. Ah, agora eu entendi! Na posição de cada canaleta, junto à curva, né? Para a curva poder encaixar certinho, sem ficar fora de ajuste, né? Aqui uma e aqui a outra. Vamos ficar assim, ó, certinho. Vamos botar essas linhas agora para dentro delas aqui, as canaletas, né? Fazer a curva certinho e botar a tampa. Ah, lembrando que eu alinhei elas aqui, ó, o máximo possível ali no final. Nessa fase, a gente tirou, então, a fita de PVC, deixou só dali para baixo, para proteção e organização, embelezamento, né? Maquiagem, por assim dizer. Melhor do que nada! Porque aqui dentro não tem necessidade dela, porque vai estar protegido pela própria canaleta. E também ela atrapalha a gente, porque a gente tem dificuldade de ajeitar os tubos para caberem todos em uma mesma canaleta. Sendo que temos quatro tubos aqui, né? Dois de um quarto, dois de... Dois de um quarto, um de meia e um de três oitavos. E aqui nós temos dois de um quarto e dois de três oitavos, tá? Porque temos unidades diferentes aí. Uma delas, no caso, é 18.000 mtus com a sétima via, beleza? Vamos para a próxima fase. Agora que é passar o cabo PP e já colocar as tampas aqui. Então tá aí, ó. Cabo PP passado. O outro tá aqui por baixo da outra linha. O outro PP tá ali. Esse guia aqui é para um terceiro ou um quarto PP que vai passar depois, quando chegar a evaporadora que falta. Então a gente vai ativar três evaporadoras e vai deixar uma infraespera. Então aqui, ó. Só encaixar aqui. Fazer as coisas com a mão só, difícil. Filmar e fazer, difícil. Complicou. A outra vai estar aqui, ó. Mais ou menos isso. Tá fora porque eu vou ter que desocupar da mão aqui para poder acertar a posição aqui. Mas basicamente é isso aí. Espera que eu vou mostrar mais. Ela é ajustada já. A outra vai estar aqui. Tchau. 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 Tchau.